Estação TJ informa O Tribunal de Justiça de Mato Grosso celebrou na noite desta segunda-feira, 29 de abril, 145 anos de instalação. Para marcar a importante data para a instituição, foi realizada no Plenário 1 uma cerimônia especial que contou com a presença de diversas autoridades que parabenizaram o Tribunal de Justiça pelos longos anos de história. Para o Procurador-Geral de Justiça do Estado, José Antônio Borges, o Tribunal é motivo de orgulho. Hoje o Judiciário pode dar palavra e pode interferir nos direitos fundamentais que estão no artigo 5º e a exigência dessas políticas públicas. E aqui o nosso Poder Judiciário houve um avanço com o crescimento do Estado nos últimos 30 anos, o Tribunal que nos causa um grande orgulho. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, ressaltou o papel do Tribunal de Justiça para o desenvolvimento do Estado. Acima de tudo, dirimindo os litígios, os conflitos que eventualmente possam existir entre empresas, entre cidadãos. O Tribunal de Justiça, com mais de um século de serviços prestados, colabora com o Mato Grosso, eu não tenho dúvida nenhuma. Para o presidente da OAB, Leonardo Campos, o momento marca a história do sistema judicial. É uma data histórica, uma data de júbio, uma data em que não só o Poder Judiciário está de parabéns, mas a sociedade matogrossense tem muito a comemorar pelo Poder Judiciário que ela tem no seu Estado. Para a presidente da Assembleia Legislativa, em exercício, deputada Janaína Riva, o trabalho da Justiça é fundamental na vida das pessoas. Para a população matogrossense, principalmente, esse trabalho que o Judiciário faz, de interiorização, de aproximação à população. O evento também marcou o lançamento do projeto 145 Anos. O Judiciário é História. E durante a cerimônia, os convidados assistiram depoimentos de desembargadores aposentados, autoridades, também puderam ver os painéis com fotos de curiosidades, de servidores, magistrados, diretores, que fazem parte desta história.